E é tipo um campo minado, quem taca bomba é o estado Não pensa nem no outro lado, bala em todo safado Gosta de tudo que eu faço, dope tatuando meu braço Bairro sair no cansaço, desenrolando no traço No estúdio uma bomba e eu desenrolei, uso mão na grade e nunca abandonei Fiz isso chegar no que imaginei, trampinha SG fui eu que levei Mas puta não me acha, pego ela pelos cachos, nesse corpo eu sempre caixo Acendo um e relaxo, racista eu caço e eu sempre acho Bebendo mais uma garrafa de vinho, manda um salve lá pro magrim Hoje nós com o tecidinho, quer saber da onde eu vim? Não quer ver nós no topo vencer, não posso fazer nada por você Só vagabundo, nós tira o mundo Faz acontecer, eu faço por amor, não faço por fama Se eu levo a sério, sei que você gama Resultado do esforço hoje, tá vindo grana Eu quero os menor, livre não encana Eu quebro seus dentes, se for me engana Todo dia ela perde minha cama, quer ser minha dama Eu sei que ama Isso é no cap, eu vivo essa vida louca, olha o que nós fez Meus mano voando, é fato e agora eu falo que é minha vez Eu moro nesse pulso e não errei, eu passei de nave, acelerei Não vem falar o que eu já sei, matando o bicho é de lei Não diz isso, eu sou brasileiro Moleque for eu fazendo dinheiro direto E jogado sempre no bueiro Se for com trama, cê tomba primeiro, nunca sai inteiro Eu mando um salve lá pro meu parceiro Eu faço isso, cê deixa o dia inteiro Eu mando o lixo ao luxo, parceiro E aqui comigo só os verdadeiros Tá bem tratado no braço, hoje admiro o que eu faço Olha pra mim, agora não tá escasso Compromisso com isso, nada corta o laço Vem em distante, gira tudo num instante Então mete fogo na planta, hoje não está importante Eu já admiro o que eu faço, tá bem tratado no braço Olha pra mim, agora não tá escasso Compromisso com isso, nada corta o laço Vem em distante, gira tudo num instante Então mete fogo na planta, hoje não está importante E é tipo um campo minado Quem tá com a bomba é o estado Não pensa nem no outro lado Bala em todo o safado Gosta de tudo que eu faço Dupe tatuando o meu braço Vários aí no cansaço Desenrolando no traço E é tipo um campo minado Quem tá com a bomba é o estado Não pensa nem no outro lado Bala em todo o safado Gosta de tudo que eu faço Tô pitatando o meu braço Vários aí no cansaço Desenrolando no traço Então segue o plano Melhor a cada ano Eu te prometo que eu vou mudar a vida desses meus manos Desses meus manos Então segue o plano Melhor a cada ano E é tipo um campo minado Tô 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 Tô